E aí, Raul, fala aí pra onde nós tá indo agora, mano. Ô, Sato, tá ligado aqui esse porquinho que criaça? Fica assadinho aqui. Eu acertei. Não! Só pôr no forno, mano. Já vai colar lá no stand-up do Whindersson agora. De tudo, vai gravar um vídeo com ele, velho. Não, pode crer, vai chegar lá. Vai tá meio atrasado, rapaz. Eu fui cagar. Tá ligado quando você vai cagar com pressa e a bosta não sai? É verdade, mano. Ó, as conversas. E quando você força pra cair, ela volta, mano. Não, quando você não quer cagar, a bosta sai do lado mesmo, né? Uma lapada só. Aí quando você quer cagar, a bosta demora a sair, viu? Ó, as conversas. Aí foi cagar mesmo, mano. Mano, vai colar lá agora no show do Whindersson Nunes. Se não eu filmar pra vocês o que der aí, sei lá, firmeza. Galera, vai escurrar o Famanja no volante mesmo, mano. Aqui é o Paul Walker, dois. Ó, ó. Quem diz aqui, ó. O Paul Walker morreu, mano. Se liga, se liga, se liga. Ó, ó. É, rapaz. Cara, piloto de Fórmula 1, caralho. Bota cintê, por favor. É, meu? Os caras sem cinto. Sinto muito. Não, depois não encaixa. Pera aí, que tá escuro. Sinto muito esse negócio de encaixar aí. Não pega bem, mano. Ganhei! Ô, você peidou, velho? Não esgota. Vai, coloque aí. Não, meu dedo, porra. Estamos aqui em Goiás. Salve pra galera de Goiás. Nem precisa, né? Vai andar com uma mão só, dá meio medo. E aí, galera, estamos chegando aqui, tá ligado? É ali, Ralf? É aí mesmo. O que ali? É. Ó, um pouquinho mancha aqui, eu não sei nem onde eu tô, mano. Já entrou todo mundo, só falta nóis. Não, tem gente ali de fora ali, ó. Bota febri. Não, acho que é os penetram. Nossa, é fila, doido ali. Fila mesmo, mano. Mas é patrão, né, mano? Tem que entrar lá de... Esse aqui é o rolo pra entrar aqui no teatro, mano. Galera, ele tá aqui na entrada, tá ligado? Tá mó foda pra entrar, mano. O Windows não responde de nós pra poder entrar, né, Ralf? Vou perguntar ali pro cara ali se tem nome na lista, tá ligado? Porque o nosso nome tá na lista aí. E aí, galera, nós estamos aqui no bagulho, tá ligado? Esperando aqui, cara. Ó, o Ralf aqui tá loucão, quase não entrou, né? Fala aí. Você é doido, tá pegando fogo lá fora, rapaz. Quase não conseguiu entrar aqui ainda. Fala esperar o campeão e depois tentar entrar no camarim, ó. É. Você vai invadir o palco, não? Mas será, mano? Será que ele vai achar ruim? É o filme daqui, ó. Não, mas é sério, mano. Se eu não conseguir gravar com ele hoje, amanhã lá em volta, deu ruim vácuo, mano. Hardcore, hein? Hardcore. O Jornal aqui era com o país show. Ô, mas então... É muito ruim, né? É muito ruim, né? É muito ruim, né? É... Então, então é o seguinte, a bateria tá acabando. Você vai não carregar lá, não? Não carregou muito, mano, mas... Começou o show. Tá bom o meme aí, mano? Tá mó gritaria aqui, galera. Não dá pra ouvir nada, mano. Ó o Tom aí, tá aí, ó. Não dá pra ouvir nada. Mas se ele não tiver bem, ficou no chão. O que me faz bem é você. Então não fique chateado. Quando eu pedir pra ficar mais um ouro. Galera, muito obrigado. Adeus! Muito obrigado. Gostei demais. Muito obrigado, galera, que me mandou. Que me mandou. Que me mandou pra casa, que me mandou pra casa lá. Eu sou o seu pequeno. Hardcore, hein, mano. É, você usa bem, né? É. Nossa, eu também tenho uns dois copos, né? É, você eu fico segurando, assim, ninguém vê nos desafia. Vamos aí, beleza? Pode. Isso é um assado, isso é um assado. Estamos aqui agora no teatro aqui, que foi o show do Ingers, tá ligado? É dele do daily, ó. Tem uns pais de gente aqui tirando foto, mano. Uns cara aqui esperando, mano. Pode, mano? Eu ficando aqui tirando as pais de foto, tá vendo? Aqui, entrando no camarim do Ingers, aqui, ó. E aí, doido firma, mano? Parabéns pelo show aí, cara. Gostou? Só zoeira. Tudo bom? Tudo bem. A cintura dela é de fina, meio. Beleza? Doido firma, mano? Tem foto pra caralho, hein? Galera vai tirar umas fotos ali com o Ingers, tá ligado? Já falamos um pouco com ele e amanhã vai voltar aqui, mano. O povo gritou, ele tá gravando. É. Faz uma pose aí. Meu Deus! Mas foi da hora o show, hein, mano? Foi da hora o show, hein, mano? Ali segui no Ingersson ali, tá ligado? Ele acabou de sair do teatro, mano. Daí nós lá e... Em algum restaurante. É, restaurante? Falou, velho. Falou que é. O carro dele tá ali na frente, tá ligado? Foi mó rola ali pra ele entrar no carro, velho. As partes de segurança, mano. Porque a galera ataca, mano. Aí vamos seguir, né, mano? Não sei nem onde eu tô, mano. O Ralfa também, não? Imagina ele que mora aqui, velho. Os caras tá de carrão e nós só num golzinho. É, aqui, moço? Golzinho no chão, velho. Não chega uns três ali, né, irmão? Tava indo fuga, nossa. Tinha outro, tinha a gente seguindo a gente também. Tinha um dia. Você não falou que ia subir no palco? Olha o Iwato, mano. Te mandei lá. O que é aquele número? Você muda por dia? Querida, nossa, também. Desligado aí. É um pouco de modabião, mano. É, modabião é um lugar que bateria, mano. Os referentes, né? Só as façadas, né? Uma vez eu fui pedir, mano. Cara, só. Desafio? É. Tudo que você pensa, esses meninos já fez desafio. Tudo que você pensa. Eu pedi, eu pedi, eu falei que eu queria. Não, você viu? Ele foi no... Ele foi no... O senhor me teria impedido que o povo esquentar o picolé? Foi o que? Foi. Eu não... O picolé derreteu. Pegadinha. Fica agoniado. Vergonha a galera também. Fica agoniado de ver a pessoa... Tipo assim, a pessoa faz. A gente dá uma boa vontade, assim, que o cara vendeu picolé pra você. É. É verdade. Esquenta aí, eu fico trabalhando, né? Fica agoniado. Não gosto não. O pior é eu voltar lá pra falar. Obrigadinho. Você volta? Claro. Fazendo uma chuva aqui, galera. Olha. Os dois estão aqui no bagulho de sushi aqui. Mas não quis comer sushi não, Marcelo. Eu ainda pedi pro cara assar as ideias. Aí vocês combinam lá pra ir lá entrar. Ferveza. A gente faz um sexo, uma coisa legal. As ideias. Aí não, né, mano? Falou, parça. Olha aí, eu pego meu contato com ele, tá? Tá. Pra gente combinar. Gostou da razão? É, foi fácil. A gente tivesse me avisado, eu tinha mandado segurança num correr em cima. Nossa. Porque foi com vergonha esse negócio. Valeu, falou. Você quer dar um mata-leão nele. Falou. Falou, mano. Valeu, galera. Vai nóis. A gente já vai ficar perdido, mano. Verdade, mano. Se o Halvan não saiba onde ele tá, imagina eu, velho. Mas eu só ando de GPS, eu não sei que lugar que é isso aqui, mano. As ideias. Se o Halvan não saiba onde ele tá, imagina eu, velho. A CIDADE NO BRASIL